A CIDADE NO BRASIL A Sala de Espera da Vida Mundo ao contrário é uma espera sentida Um medo, um receio, um qualquer devaneio Mente a enlouquecer, corpo quente como esquero Não sei para onde ir, não sei o que fazer Olha a minha volta, respostas são para esquecer Todos herdidos com um ar superior A ganância se corrompeu, a pureza é só exterior As culpadas são a imagem, a aparência, uma ilusão Falcidade e cinismo, juntos em comunhão Neste serão, neste refrão, nestas rimas sensação Vocabulário sai da minha cabeça como o dinheiro da tua mão Queres falar de ser puro, ser simples, ser verdadeiro Esta é a minha sina, o que sou em qualquer meio Sem influências nas show office, as doutrinas que tu segues Se eu fosse igual a ti, não faria o que tu queres Faço o que acho, o que quero, o que vivo, o que sonho O modo da minha vida é ter um futuro horizonte Ter paz, ser simples e viver feliz Ao lado de alguém que me admira por ser assim Humilde e sensato, sem ideais de convencido Sou uma estrela sem brilho, mas ao menos não sou vendido Identifico no horizonte como um ponto negro Origens bem reais, vou-vos contar um segredo Hipócrita um sentimento, dar sem receber Se receber, melhor essencial é escrever Eu escrevo para mim, para libertar a mente Eu planto uma semente, para colher mais à frente O fruto banal que alimenta o meu espírito O flor surreal que atrai o meu vício Rimar sem parar, lutar, continuar Esta é a minha dica, quero sentir todos a sonhar Todos a sonhar Quero sentir todos a sonhar Eu sonho com o sonho de um dia poder sonhar Os sonhos são a vida num formato para desvendar Por mais que te fartes, nunca os vais largar São parte do meu vício Quero sentir todos a sonhar Eu sonho com o sonho de um dia poder sonhar Os sonhos são a vida num formato para desvendar Por mais que te fartes, nunca os vais largar São parte do meu vício Quero sentir todos a sonhar Eu sonho com o sonho de um dia poder sonhar Os sonhos são a vida num formato para desvendar Por mais que te fartes, nunca os vais largar São parte do meu vício Quero sentir todos a sonhar Eu sonho com o sonho de um dia poder sonhar Os sonhos são a vida num formato para desvendar Por mais que te fartes, nunca os vais largar São parte do meu vício Quero sentir todos a sonhar Todos a sonhar Quero sentir todos a sonhar Não façam as coisas só porque sim Façam para vocês mesmos Mostrem quem é que vocês são Mostram quem é que vocês querem ser E nunca desistam dos vossos sonhos Continuem todos, todos, todos a sonhar Continuem todos, 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 todos